Salve, salve meus amigos! Hoje é o segundo vídeo, depois que fizemos a poda aqui nas nossas roseiras. E olha só o resultado, que coisa mais linda, ó. Cheio de rosinhas, olha só. Muito lindo, ó. Então é isso aí, galerinha. Olha que folhagem bonita, ó. Dá uma olhada, que coisa mais linda, ó. Pra quem lembra, nós fizemos a adubação com o NPK. Fizemos aqui, ó. Cavamos aqui na beirada todinha do vaso. E coloquei, se eu não me engano, foi três colheres de NPK. Era o NPK 10, 10, 10. E muita gente queria ver o resultado depois, ó. Tá aqui, ó. Muitas flores, provando que dá certo, ó. Uma boa poda. Aqui foi uma poda radical. Olha só quanto brotinho, ó. Coisa mais linda, né, ó. É difícil? Não. Olha só. Quanta rosinha, ó. É a coisa mais fácil que tem, meus amigos. Então tá aí, ó. Comprovado pra vocês, ó. Super fácil. Pode fazer na sua casa e sua roseira não vai morrer. Aqui a mini rosa branca. Tem o amarela. E a pink. E aqui a rosa maior, que é a branca. Então é isso aí, galera, ó. Lindo vídeo aí, ó. Resultado depois da poda e adubação. Gostou desse vídeo? Curte. Se inscreve no nosso canal. Deixe um comentário, uma pergunta. Pode perguntar qualquer coisa, meus amigos. Um abraço a todos e bom fim de semana.